Hoje então eu trouxe esse super comparativo para você estar do outro lado, porque muita gente já pediu ele, não só aqui como no nosso Instagram, se você não segue vai lá no nosso Instagram para não seguir, tá bom? Aproveita, vai lá, vamos reforçar essa comunidade também no Instagram. E se você quer saber informações sobre esses equipamentos agora na Black Friday Promoções, entra no nosso grupo aí do WhatsApp, tá aqui embaixo aí no link da descrição e outros links também de compra desses equipamentos, beleza? Então seguindo aqui, agora é o seguinte, a gente vai falar das diferenças entre esses dois equipamentos, então se você está procurando alguma coisa a mais, mais especificações, um review completo, tem vídeo no canal, tanto da HP, 581, tá aqui em cima, como também temos da Epson, vou deixar aqui também no card para você, da L3250, beleza? Agora vamos falar então, bora sem mais delongas, falando da diferença das duas. E a primeira diferença que eu vou citar é o seguinte, o cabeçote, né? Todo mundo já viu aí, a Epson tem um sistema, que é o Pies Electro, e a HP é o Google Jet. Qual que é a diferença maior disso? Primeiro, que o primeiro, que é o da Epson, ele é fixo, você não consegue tirar, você não pode tirar ele mais, ele dura mais, tá bom? Então, se você algum dia tiver problema com ele, estiver fora da garantia, você tem que levar na assistência. Já o da HP, são dois cabeçotes, um preto e um colorido, é como se fosse, você coloca na hora que você vai instalar a impressora, e depois se tem um problema, você compra. São mais baratos, mas a todabilidade deles não é tanta igual o outro, porém, realmente, são cabeçotes mais práticos. No caso aí, você não precisa levar em lugar nenhum, você mesmo compra, você mesmo troca, tá bom? Então, seria isso. Essa é a primeira diferença que tem entre os dois. Agora, vamos falar de mais uma questão, da conectividade. Por que eu vou falar sobre isso? Porque é o seguinte, tem uma diferençazinha crucial entre as duas. Todas as duas têm USB, Wi-Fi e Wi-Fi Direct. Só que, a HP tem um diferencial que tem o Bluetooth. Aí, Fábio, mas qual a diferença desse Bluetooth? Para que vale? Para que não vale? Será que é legal? Quer dizer, funciona, gente. Por incrível que pareça, facilita na hora que você vai instalar o equipamento. Porque você conecta o Bluetooth, te ajuda ali na conexão, tanto com o celular, como no computador. No caso, no notebook, tem ali a placa com Bluetooth. Ou seu computador também, se tiver. Por que isso? Ele conecta antes e vê, você verifica qual que é a sua rede. Então, facilita identificar a configuração e fazer a instalação correta. E, realmente, nesse ponto, a HP tem um ponto a mais, ganha um pontinho a mais em relação a apps. Porque é mais fácil de instalar. A gente viu isso nos vídeos aí. Igual eu falei para vocês nos vídeos anteriores. Você vai ver isso lá, tá? Tá claro isso lá. Bem, seguindo aqui, a gente vai passar agora para uma parte que eu acho também interessante. Interessante, tá? Que é a frente ali, o painel das duas. Qual que é essa diferença? Na Epson, o painel dela é simples. Só através de botões. Tem as informações ali e tal. Através de LED. Você vê quando dá um problema. Quando tem um encravamento de papel. Tem tudo ali. Mas bem simples. E já na HP, realmente tem um diferencial. Que é um painelzinho de LED LCD. Onde, além de você poder ter as informações que já tem na Epson. Você tem também a possibilidade de ver ali a quantidade de cópia. De ver outras informações. E também ela tem a... Nela ali, nas funções do painel, tem o Copy D. Que é para você fazer cópia de documentos. Como identidade. E outros documentos, como CNH, etc. Através desse botão. Que você já faz a cópia. E nesse vídeo que eu falei. Também tem sobre isso. Esse é o diferencial ali do painel. Então, entre as duas. Até agora, né? Vocês estão vendo, né? Tem uns negocinhos a mais na HP. Outros na Epson. Mas o negócio vai até no fim. Aí que vocês vão ver. O negócio muda. Tá bom? Agora vamos falar de uma parte aí. Que todo mundo quer saber. Velocidade de impressão. Não é verdade? Velocidade de impressão da L3250. Ela é de 33 páginas por minuto. Em preto e 15 páginas por minuto em cores. É lógico, gente. Que essa medida é no modo comum. No modo rascunho ali. Agora. E a HP? A HP, gente. Faz 22 páginas em preto. E 16 páginas coloridas. Então, dá uma diferença grande. Nesse caso, a Epson é muito mais rápido do que a HP. Isso aí a gente fez também o teste. Realmente dá uma diferença grande. Outra coisa é a resolução. Outro item. A Epson tem aquela resolução de 5.760 por 1.440. Enquanto a HP em preto é 1.200 por 1.200 dpi. E em colorido, chega a 4.800 por 1.200 dpi. Então, realmente a resolução da HP é mais baixa. E não chega na qualidade que a L3250 faz. Realmente dá um diferencial. E falando desse diferencial. Falando da qualidade de impressão. A gente poderia falar de foto. Né? E essas duas fazem fotos. Você está aqui preocupado. Fazem fotos aí. Por exemplo, você emborda. Faz. Só que a L3250, nesse caso, ela faz foto até 10 por 15. É uma pena. Podia fazer até a 4. Já a HP faz até a 4. Não tem a qualidade. Olha que loucura, né? Não tem a qualidade aí, no caso da Epson. Nessa resolução mais alta. Mas, ela faz fotos. Se você precisar. Até a 4. Porém, a Epson ganha nesse quesito. Porque eu acho assim. A qualidade influencia muito para quem quer mexer mais com foto. Tá bom? E agora a quantidade. O tamanho da impressão que a Epson faz. A Epson faz a largura, né? Porque todas as duas impressoras são a 4. O tamanho da largura ali é maior. Então, é 21,6 Epson. A largura. E a HP também é 21,6. O que modifica o comprimento. Né? Com a Epson, você consegue imprimir um papel banner. Até de 1,20 m, cara. Até de 1,20 m. Já na HP, você não consegue fazer isso. Porque ela vai imprimir até 35,5. Que é o ofício 2. Esse papelzinho. Um papel mais comprido e tal. Dá para imprimir. Mas, ela não vai conseguir. Porque você não vai fazer esse banner. Desse jeito. A não ser que você monte em outro sistema. Estou falando a configuração do driver, tá? Tem muita gente. Ah, mas eu imprimi na HP aqui. Mas, ó. Dá para imprimir. Tem alguns softwares que fazem a montagem. É diferente do que eu estou falando. Estou falando configuração do driver. Tá bom? Seguindo aqui a nossa linha de raciocínio. Falando ainda de impressão. A gente vai falar de gramatura agora. Então, a diferença que tem, né? Qual a gramatura aí? Qual o papel que puxa? Tanto a L3250 como a HP. No caso da L3250, de acordo com as especificações, ela puxa até 255 gramas. Tá? Papéis até 255. A gente sabe que esse papel de 255 pode puxar. Pode papéis Epson. Papéis comuns que você compra vai puxar menos um pouco, tá? Isso aí eu tenho que falar a verdade. Assim como também HP, de acordo com as especificações fabricantes, até 300 gramas. Mas a gente sabe que isso aí, quando você coloca, ela vai puxar. Se você continuar fazendo força, ela diminui. E você tem que colocar um papel abaixo. Eu creio que até 220 gramas nas duas vai. 200 gramas ou 180. Beleza. Acima disso, gente, é forçar essas impressoras, entendeu? Elas não foram feitas para ficar imprimindo papel fotográfico direto. Tá bom? Mas vocês vão entender. Vão seguindo que você vai entender. Você vai entender. Você vai chegar na sua solução aí. E agora? O scanner. E o scanner? O scanner das duas é muito parecido. Porém, 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 porém. A Epson tem um scanner de 1200 para 2400 dpi de resolução. Ótimo. Então, o scanner da Epson, por que melhor? Por quê? Porque o da HP é de 1200 por 2200. Isso dá uma diferença na hora de scanner. Tá bom? Então, mais um ponto aí. No caso, para a Epson aí. Outro detalhe é o ciclo mensal. Na Epson não é especificado. Mas a gente já citei várias vezes que essa impressora L5350, eu aconselho até no máximo duas mil páginas por mês. Tá? Duas mil. Duas mil e pouquinho. Pode imprimir mais? Pode. Tem gente que imprime cinco mil? Pode. Mas eu aconselho até nesse ponto aí que tranquilamente vai trabalhar beleza. Já a HP, de acordo com a HP mesmo, no caso da HP 581, ela vai até 3 mil máximo o ciclo e recomendado a 800. Ou seja, até 800 páginas recomendadas. Eu acho que é até uns mil, mais ou menos 800, mil, mil. Beleza. Tá bom? Então, seria o ideal para ela. Tá? Falando de tintas agora, que é o que o pessoal também quer saber. Porque depende muito das tintas, né? Do custo, dos valores, né? A quantidade. Como é que vem isso aí? Então, para quem já me segue sabe que a L3250, os cartuchos T, não cartuchos, desculpa, os refis de tinta, frascos de tinta, às vezes eu confundo isso. Tá? T544. São todos eles corantes, tá? As quatro cores. E de 65 ml. Tá bom? Ponto até aí. Já a HP, ela vem quando você compra, olha que detalhe, tá? Escuta bem os detalhes. Com dois frascos pretos pigmentados de 135 ml cada e colorido, vem três de 50 ml cada. Tá? Mas, quando você for comprar lá, você vai achar mais no mercado um outro. O preto pigmentado de 90 ml e os coloridos de 70 ml. Tá bom? E agora, e o custo, o valor desses cartuchos, desses suprimentos, né? Vamos dizer, esses refis de tinta. Eu fico falando cartuchos, não sei porquê, gente. Eu tenho uma mania que é estranha. Achei que esse cartuchinho ficou na minha cabeça da HP lá e da... sei lá. Mas, enfim. Vamos lá. O que que acontece? O que que acontece? O valor deles é igual, praticamente. É 60 reais. Tanto o da Epson, tá? Esses refis, esses frascos de tinta da Epson. É 60, como esses da HP. Mas, eu estou dizendo que o da HP 60 é o de 90 ml, que é um outro, que não é o XL, que vem com ela no início que eu falei. E os coloridos de 70 ml. Mas, nesse ponto, o que que acontece? Por via, assim, já deu pra ver que a HP vem mais tinta. Então, quando você inicializa, quando você começa a trabalhar com a HP, nesse ponto ela acaba sendo mais econômica. Porque ela tem mais tintas, né? Nos refis dela. E, consequentemente, vai imprimir um pouco mais. Tá? Ela vem com de 90 preto. E se os coloridos você vai comprar depois de 70, com certeza ela vai imprimir um pouco mais. E já a Epson, com excesso de 65 ml, ela imprime menos um pouco. O prometido, no caso da Epson, é 7.500 páginas, né? No caso, em cores. E 4.500 em preto. Já a HP é 12.000 páginas em preto e 8.000 coloridas. Mas aí, com os dois refis de tinta que vem com ela. Tá bom? E isso, na inicialização, diminui um pouco. Porque ela faz o carregamento. Então, cai um pouquinho todas as duas. Depois você vai ter a média normal. Isso aí é em modo, com certeza, rascunho, tá? Uma quantidade de impressão que você economiza tinta. Então, o pessoal já sabe disso aí. Seguindo a questão de suprimentos, a HP não trabalha com a tal da caixa de manutenção. Tá bom? Então, você não tem que trocar. Na verdade, a HP chega um ponto depois de um tempo, você tem que fazer uma manutenção. Aí, tem que ser na assistência. Porque ela vai fazer uma limpeza, mas não tem uma bomba ali, igual a Epson poder. Já a Epson tem ali a caixinha de manutenção. Você tem que fazer o reset. Quando chega no nível, avisa ali. Você reseta a L3250 e troca a caixinha de manutenção. Tem gente que faz outros procedimentos, mas eu tenho vídeo no canal explicando sobre isso. É só você ver meu vídeo aí. Vou deixar aqui um card também. Falando sobre essas questões de caixa de manutenção, cartucho de manutenção. Tá bom? Tem tudo isso aí. E pra poder a gente arrematar essas diferenças que vocês viram até agora, vamos falar de preço. Tá mais ou menos aí no mercado da HP 581. Gente, ela está em R$ 850 a R$ 950, tá? Tem gente que acha até com esse valor aí R$ 900, R$ 850, R$ 900, R$ 800 e pouco. E já a Epson, hoje, quando eu faço vídeo, tô gravando nesse período aqui que nós estamos em novembro, na breve, que faz pedra, que já está na faixa de R$ 950, mas ela vai de R$ 950 a R$ 1.100, tá? Então, você tem que olhar no mercado. Nesse momento agora, que você está vendo esse vídeo, dependendo do que for agora, você vai conseguindo esse preço, mas depois pode aumentar um pouquinho, ela fica um pouco mais alta. A diferença entre uma e outra é de R$ 150 a R$ 200, mais ou menos. Dá essa diferença aí, tá bom? E pra poder você decidir, como que eu vou decidir então, Fábio? Qual das duas é melhor? Qual que serve pra mim? Gente, é muito simples, vocês viram as diferenças aí. Bem, a HP581 é uma impressora mais caseira, tá? É uma impressora que você não vai pegar ela pra fazer fotografia o dia inteiro, porque ela não é pra isso. Apesar de eu falar que a resolução dela é um pouco menor, ela entrega fotos muito boas, com boa qualidade, que pra qualquer pessoa que estiver em casa fazer um álcool, fazer uma coisa, dá perfeitamente. Mas pra quem vai mexer, por exemplo, com personalizado, já não é legal. Pra quem é uma pessoa, um fotógrafo, um entusiasta de foto, dá pra fazer? Dá. Mas se for imprimir muita foto, já não vai ser legal, porque ela não é pra isso, tá? Ela é mais lenta, demora muito mais pra imprimir a foto, você vai ter um probleminha com isso. Ela não tem aquela produção. Mas, se você for trabalhar no pequeno comércio, tiver um escritório aí, um advogado que é imprimir os documentos, em preto e branco, principalmente porque ela usa o preto pigmento, né? Fazer boletos, né? Pra casa, pra estudante, pra professor, ótimo. Vai resolver o seu problema. E a Epson? A Epson é um pouco diferente, ela é bem mais rápida. Também dá pra todas as pessoas que eu falei aqui pra HP. E, além disso, vai servir pra quem mexe com o personalizado. Dá pra começar a impressora de entrada, né? Pra você estourar a impressora, igual muita gente faz. Ah, vou imprimir. Nossa, vou fazer num dia 12 mil... Gente, não é pra isso. É uma impressora de entrada, bem caseira. O pessoal usa adaptado pra personalizar. Dá pra cada qualidade de imagem, é uma impressora boa, é uma boa velocidade. Então, dá pra você trabalhar. E dá pra você usar também, né? Vamos dizer assim, pra outros fins, né? Você pode colocar num pequeno comércio, colocar no escritório, por exemplo, aí. É de advocacia, pra um consultório. Tranquilamente, sem problema nenhum. Tá bom? Então, essa é a diferença. Se você quer impressora com mais velocidade, impressora com mais qualidade de foto pra você trabalhar, vai de Epson. Se você quer uma impressora mais pra casa, mais pra você trabalhar com trabalho escolar, que é mais barato, vai ter um custo mais baixo de impressão, você vai de HP e você não precisa de velocidade, porque é HP bem mais lenta nesse caso. Então, essas são as diferenças e os valores aí. Eu espero que você realmente tenha gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E embaixo aqui, como sempre, vocês viram do decorrer do vídeo aí, a gente deixa todos os links, estão de compra, dessas duas impressoras na descrição. E a gente tem um blog nosso, o nosso blog Comoclube, que tem muito mais informações lá. E você pode acessar. Tá bom? Então, um abraço pra você. Até o próximo vídeo. E até a próxima dica. Tchau!